RICO GAMES surdo pela metade do dobro! RICO GAMES é tão bom porque Rodrigo... É porque tem videogame, tem jogos, tem acessão pra PC, tem pop! É o melhor preço da Mega Latina do Inferno Celestial! E você sabia que a RICO GAMES está há mais de 23 anos no mercado? Com o criado melhor e mais atualizado no mundo dos games? Não perca tempo, entre já em contato pra garantir o seu tão sonhado console ou até vender com o seu usado! Lembrando que quem compra acima de 200 reais você ganha frete grátis pra todo o Brasil! RICO GAMES é tão bom! Recares, os anos estão passando! Os intermináveis meses estão passando! Os dias parecem não ter fim, mas a luz no fim do túnel está chegando! Ela se chama Star 30! Deveria chamar Star 60! Mas por decisões artísticas, hoje ele é Star 30! Por que Star 30? Porque o jogo que realmente, na minha opinião, pode ter uma chance de concorrer ao GOT! Só de concorrer, pra mim seria uma vitória da Microsoft que comprou todos os estúdios do mundo e está tentando ir tudo! Se ele conseguisse concorrer, seria incrível! Mas o problema é que o jogo que era pra ser a nova geração da Terra! Mostrar todo o poder dos 12 Teraflops! Porque o videogame quando foi lançado esse tal de série X que eu comprei correndo! Eu prometi a Ray Trace, os fãs ficaram xingando o PC de capado! Não tem Ray Trace, não roda as recentes, porque esse aqui só roda 120! O grande mentiroso! Tem que acreditar em mim! Então do nada, o jogo mais fã da Terra agora vai rodar a 30! Uma decisão artística! Não é porque no PC você pode jogar do jeito que você quiser! No videogame é decisão artística! Tem que acreditar em mim! E os fãs que são uns completos otários! Uns desesperados, uns sofredores! Inventam toda a desculpa da face da Terra! Pra falar que o que é ruim é bom! E o que é bom é ruim! E esse chegou ao extremo do sofrimento! Admitiu o sofrimento para seus amigos! E quer que todos os amigos sigam o seu conselho! É realmente o que eu vou ler aqui! Parece que é um dependente químico se livrando do mal! Ou entrando em outro, né? Saindo de um e entrando no outro! Não, está se livrando! Está aceitando! Está aceitando! Que a vida deles é aceitar! Já que assim vai ser assim mesmo! Na esperança de um dia melhor! Vamos lá! Como eu tinha dito, ontem comecei a adaptação aos 30 fps! Os caras têm que voltar no tempo, né? Pra conseguir, mano! As primeiras duas horas foram terríveis! Terríveis! Ele está admitindo que ele está jogando a 30, só pra poder jogar o outro jogo e ser menos ruim a experiência! Já assumiu que 30 frames é ruim! É terrível! Já assumiu que a experiência vai ser ruim! Mas depois de umas 4 horinhas de gameplay, já comecei a me adaptar legal! Eu não acredito no que eu ouvi! Não acredito no que eu ouvi! Não pode ser verdade isso que eu escutei agora! Eu vou fazer isso durante um mês! Até o lançamento do GOT! Mais uma vez esses caras tristes vivem com esse sonho de GOT! Eu já falei! Todo santo ano o Playstation emplaca seus melhores jogos concorrendo ao GOT! Não que ele ganhe! Mas sempre ter lançou! Um jogo do Playstation vai concorrer a GOT! É! Pera aí! Quando ganha! Sempre fala que é tudo armado! Exatamente! Exato! Agora não vê a hora de ganhar um GOT! A vida inteira não vê a hora! Porque pra você ganhar um GOT! Vamos dizer que o videogame é o melhor videogame do mundo! Se for assim! Então tem que ganhar uns 3 GOT! Pra ser melhor que o Playstation! Mas tudo bem! Eu entendo! O cara é fã! Ele ama! Ele quer que ganhe o GOT! Então eu vou te dar aqui um conselho! Se você está afim de apenas concorrer! Já comemore! Já está entre os melhores do ano! Show de bola! Mas nem por isso você tem que aplaudir as falhas! Acerte aquele que está aplaudindo! Ele está dizendo que ele vai voltar a viver! Vou jogar ruim! Mas vai jogar! Vou jogar igual os jogos do Xbox One! Que ali todo mundo estava acostumado a TV mais bosta! Ou se você tem uma TV nova você sofre! Por que eu digo isso? Porque o Final Fantasy 16 que é uma obra de arte! Eu sofri muito quando eu joguei! Ele é lindo! Tem coisas que eu nunca vi! Batalha às épocas que eu nunca vi! Mas a parte de desempenho foi sofrido! Caia sempre para 40! Ficava pipocando! E foi ruim! Você viu que a imagem ficava com qualidade mais baixa! Foi péssimo para mim! Uma bola muito fora da Sony EA Square Enix! Falamos nos nossos vídeos mas eles não escutam quando a gente fala isso! Ainda assim é um jogo espetacular que eu acredito que vai concorrer ao Bot! Mas não foi o C6! E o mesmo pode acontecer com o Starfield que eu torço para que concorra! Para ao menos a Microsoft dar um pouco de sorriso para os fãs! E até para mim! Que tenho raiva mortal de não aguentar mais de porcaria! Porque enquanto o Starfield está entregando o seu máximo a 30! E também não é 4K! É o baixo! Se é 1400 ou alguma coisa assim! Qualquer desgraçado de jogo de outra empresa tem opções 30, 60 equilibradas! Por que não dar a opção? Isso que me apavora na Microsoft e Bethesda! O que acontece que ela não consegue dar a opção de 60 ou 30? Eu não sei! Eu não sei! Aquele Redfall que é um jogo cretino! Não tem a opção de 60 que rodará com a mão nas costas! Para mim atualmente a descobriu que é tudo por causa do elefantinho branco do Série S! Isso aqui é uma porcaria! Os caras tem que adaptar por obrigação para rodar ali e aí faz essas merdas! É verdade! O que mais me irrita é que eles defendem até a morte e a vida inteira é goth! A Windows Club disse que o Redfall ia ser goth! E depois deletou a mensagem de vergonha! Chega de ficar implorando por um goth! Torça para que seja um jogo respeitável! O Halo Infinite, que é o máximo do ápice do Xbox! Bateu de frente com o God of War a Gralock e nem conseguiu entrar entre os melhores do ano! É só vergonha e papelão! Então você tem que começar a ficar quietinho em um canso! Espera! Espera! Joguei! Olha gente! Todo mundo dando nota 10 no Starfield! Que legal! Mesmo com as deficiências em 30 frames por segundo, queda de resolução! Eu achei um jogaço! E eu, se eu achar um jogaço, eu falarei isso! O problema é que vocês querem de qualquer jeito que seja o God of War! E toda hora queima a língua! Toda hora! Tem hora que bate uma tristeza tão grande! Silencio! Starfield! Vai ser uma merda! Eu não sei o que fazer! Aí vai ser! Calma! Você vai ver o Facebook! Já estão falando! Eu vou falar isso! Vai ter Hellblade! Não é que a geração nova vai começar com o Hellblade e com o Facebook! A nova geração só começa quando eles querem! O Playstation não é só aquele Ratchet & Clank que eles... Ia! Esculacharam! Sabe com o PC? O PC quase não consegue rodar um jogo! Que tão impressionante que é! Mas não! Gote nova geração só quando eles quiseram! Só que quando a Microsoft lançar alto! Outro fã falou! Aquela minha choradeira quando começava os jogos feitos no Unreal 5! Para de desculpa! Para de desculpa! A nova geração já... Sempre esperando! A nova geração já tá no Playstation há um tempão! É que vocês preferem pagar o mesmo preço no videogame e ficar jogando a 30 por 4 meses pra acostumar com uma merda! Eu... Eu tenho um probleminha! Quando sai essa porta desse tryfield você sempre joga! E acabou! Olha só! Ele falou que é gote! Uma coisa que ele acabou de falar que é terrível jogar a 30! Então já começou a ficar difícil esse gote aí! Porque se já era 30 e terrível já perde pontos! Não perde pontos na hora da escolha! Tudo bem! Mas se os 30 é festa e for um jogaço tá beleza! Tá beleza! O problema é... Parem com essa choradeira de gote e gote! Espera acontecer! Algo do tipo! Vocês só... E para de falar! Que jogo ruim é no Playstation! Exato! Chega velho! Jogo nova geração até o momento é só no Playstation! É verdade! Mas esse videogame só faz cagada! Esse é pra ser o melhor jogo da história da Microsoft que ela comprou a Bethesda! E já vai vir a 30 na era da nova geração! 3 anos depois que lançou a nova geração! Não choro! É incrível que é decisão artística mas no PC você vai poder rodar 60! Então no PC pessoal você tem que jogar a pior versão! Exato! Tem que jogar a melhor versão no console! Tem que acreditar em mim! Para finalizar! Isso é uma coisa engraçada de ouvir! Porque os caras eles vivem na lama e ficam batendo palma! Teve um fã que resumiu esse papo do Starfleet! Por favor! Vamos lá! Ele resumiu tudo! Larian não consegue otimizar Baldur Gate no Série S! Que os caras eles falaram! Incompetência da empresa! Isso aqui é uma porcaria! Bethesda não consegue 60 FPS no Série X! Decisão artística! Desculpe! Desculpe! Aprenda a editar seus vídeos e até o partame completo! Em um dia! O curso de edição de vídeo com os irmãos pra logo! Tchau! Tchau! Tchau!